Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, o seguinte, tem uma modificação nova aqui no servidor agora, se você chegar aqui, agora dá pra você escolher em gol lá no 5M, quer ver, opa, camiseta, se eu quiser alguma camiseta aqui, eu posso escolher qual camiseta eu quero botar no personagem, que top hein, ficou da hora isso aqui dá pra botar mais coisa, cabelo, vamos descer aqui, quero achar a massa, você pode clicar, você só vai comprar quando você quiser vir aqui, fechar e comprar a roupa, tá ligado, isso é top, chegou mensagem, dei boa, vamos ver uma roupinha aqui da hora, mas é difícil achar uma roupinha aqui, roupa pra caramba, velho, é isso aí, ó, camisa do Brasil, cabelo, e rapaz, que cabelinha amarela ali, tinha um cabelinha amarela ali, ó, sabe que tem um cabelo Black Power aqui, mano, ó, verde, cabelo verde, já vi ali, cabelinho verde já tá de boa só quero ver se tem um, opa, ó, Black Power, se tivesse esse Black Power aí, mano, verde, hein, cê é louco, hein, vamos ver, vamos ver tá vindo pouco cabelo aqui, ó, tem esse troço no meio ali, acho que vai ser aquele cabelinho verde mesmo, mano, né, vai ter que ser esse cabelinho verde, cadê? esse aqui, ó, cabelinho verde, agora calça, eita, mas, ó, aquela calça podia ser ela mesmo, né, deixa eu ver, ó, pode ser essa calça aqui agora eu vou ver um tênis, ó, o tênisinho da Nike é lítio, um tênisinho amarelo, ó, esse troço de cowboy, mano vou botar esse tênisinho aqui, tatuagem aqui, não tem, eu não tenho tatuagem, tá, deixa eu ver aqui, é relógio relógio, vamos ver, tem um relógio ali, opa, mete esse aqui, ó, mete esse relógio, a gente já tá em 625 aqui, velho nossa, tá caro, hein, cordão, tem como botar um cordão? É só clicar em cima de novo que tira o cordão, tá que isso, tiozão, ó, nossa senhora, hein, vai ser esse aqui, ó, acho que eu já tô de boa, hein, acho que eu já tô de boa tatuagem, deixa eu ver tatuagem, tatuagem não, mano, tatuagem, tatuagem a gente vê depois, o que é isso aqui extra? aí não, né, aí não, né, aqui já vem pronto, tá de boa, fechar e comprar, mano tá, tamo aí, agora, cadê, cadê, agora sim, ó, agora sim, nossa, o FPS aqui tá uma delícia, hein, acho que tá todo mundo aqui nesse lugar, velho FPS caiu, que é uma beleza, se eu apertar aí, ó, tem um inventário, ó, aí eu venho aqui, cadê e como, cadê? botão direito, comer, ó, agora vem aqui com o botão esquerdo aqui, direito também aqui, pra tomar, aproveitar que eu tô aqui, ó, comprar mais coisas pra comer, velho, ó, caralho, deu, ah, é, mano, tem tudo aqui, velho, deu, ah, o que que tem isso aqui, é pra comer também? é, é, é pra comer, precisa, ih, não é pra comer que eu quero, é, é pra beber, mano, tá, deixa eu comprar também, já que eu tô aqui de boa, já comprei aqui, vamos comprar aqui também, cadê, 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 aqui, ó, esse cara aqui que tem coisa pra beber, mano, cadê isso aqui, ó, quero comprar cadê, cadê, quero mais, quero mais, e quero mais de boa, de boa, três, né, agora vamos aqui, tomar ó, o inventário é grande ô, mas aí, tio, não enche nada isso aqui estômago de que, mano, você tem, tio só pra não morrer eu vou comprar um aqui só pra reserva, né, só pra aquele momento assim, ah, tô quase morrendo pá, ah, deixa eu ver que eu posso tomar, coca-cola vou comprar eu comprei só uma só, só uma, deixa ela ali de boa, vamos sair daqui desse lugar que já tá me dando raiva esse FPS baixo aqui, velho tá todo mundo nesse lugar aqui, mano, ó, o servidor, tem mais de 200 cabeças, mano nossa senhora, se eu tô com FPS, esse FPS assim imagine que, eu tô achando que é meu gráfico deve estar muito alto, eu tive que desinstalar deixa eu ver aqui, mano, campo de visão x16, só mexer em alguma coisa isso aqui vai reiniciar, cara então esse vídeo vai ficar assim mesmo eita, nós, calma aí, tiozão tá louco? respeita nós, velho deixa eu perguntar ali a polícia não, calma aí, onde é que eu pego o negócio do trabalho? deixa eu apertar F11 aqui rapidão F11, a gente tá aqui, ó eu quero pegar o outro trampo outro trampo onde é que fica o local mesmo dos trampos, velho não é aqui onde é que a gente nasce? a gente nasce em algum lugar aqui perto prefeitura, tá ligado? prefeitura tzinho, trabalho do sedex aqui é o sedex aqui é o trabalho do ifood esse é que eu quero fazer aqui tem o trabalho de maquinista aqui é o de ônibus já que eu tô aqui detran detran, acho que já tinha carteira já tem carteira, hein deixa eu ver aí de polícia onde é que fica? é pra lá, não é? acho que é pra lá, cara é aqui pra pegar uma bicicleta só que eu tô sem bicicleta isso aqui é o shopping a parada é pra cá, velho é, é pra cá sim é pra cá sim a gente vai chegar lá, mano rapaz, o FPS tá baixo, hein servidor tem mais de 200 cabeças agora tá com o ping BR quer ver? dá uma olhada no meu ping meu ping tá 50 meu ping tá 50 ali, velho o pingzinho tá de boa o FPS tá uma bosta tá uma bosta mas tá com a delícia vamos ali, vamos ali pegar outro trampo que a gente tá com o trampo de lixeiro se eu não me engano, velho agora a gente tá certinho, hein mano, cabelinho verde pá a blusinha do Brasil pá e putz pro Colômbia a gente vai pegar uma bikezinha ali vai lá no iFood aqui, ó chega nesse mano aqui de emprego então, mano eu quero me demitir, tá ligado? depois eu faço depois eu faço eu quero pegar do iFood me deram um toque que com a iFood aqui é top, hein vamos ver, vamos ver é diferente, falaram me falaram eu não vi ainda eu não vi ainda tem que 238 na mão mas eu tenho 5 mil guardado deixa eu aqui pegar aqui ih, rapaz pessoal, mecânica ali tá pegar veículo deixa eu apertar F11 aqui eu quero pegar o trampo do iFood que é pra cá então, vamos embora vamos embora, hein agora sim agora mas tá como tá, velho vai ser 7 ozão um tio, um tio querendo me fechar assim vai dar rua aí, irmão ihá nossa, esse negócio de customizar o personagem ficou muito top, velho agora sim agora a gente tá como tem que tá, mano cabelinho verdinho vai puuuh agora vamos ali aqui que ele ali é o mecânico olha, eu tenho um... eu posso trampar de mecânico, cara o admin me deixou acertado como mecânico eu vou fazer um vídeo e aí, irmão cê é louco? mas não, mano vou pegar esse cara caralho, o cara me derrubou, velho cadê ele? onde ele foi? pra onde ele foi? filha da mãe cadê ele? eu tô achando que ele foi lá no trampo de iFood não, nossa o FPS tá muito baixo, mano que isso tô pensando em fechar e abrir de novo aqui pra ver o que que é cadê o cara, mano? cadê o cara que me fechou, velho? ih, rapaz, tá dando treta ali, mano tá dando treta ali, velho depois a gente passa ali pra ver e aí, irmão, cê me derrubou da bike mesmo? cê é louco, tio? ah, vazou, mano vazou o desgramado, velho deixa eu vazar daqui dessa bike aqui ih, irmão seu carro tá quebrando aí, tio chamou o mecânico, hein, mano o cara tem que chamar o mecânico ali, velho eita, porra vamos ver como é que é isso aqui, velho vamos chegar aqui no trampo vamos ver o que que tem que fazer aqui iFood empregos pizza boy pegar veículo você está sem pizza para assar novas pizzas é... vá assar novas pizzas tô louco, como assim? não, play, porra da moto aqui eu não consigo andar pra frente com a moto eu só ando pra trás, mano deixa eu sair da moto aqui é, irmão, já encheu de pizza aí já, mano? tá ligando a moto aqui, cara o que que é? não tá ligando a moto eita, é nóis, a gente tá fazendo a pizzazinha aqui, velho vambora, vambora assando aqui, a gente pode assar até cinco pizzas, mano eita já fiz minha pizza, mano, é nóis vou fazer ali, vou botar lá dentro da moto ali agora dentro da motinha, pá tô botando aqui ih, pô, polícia tô botando aqui as pizzas pronto, cinco pizzas deixa eu ligar aqui oi, irmão, você tem que ligar a moto, irmão vambora, vambora já tem a primeira entrega? ou tá marcado errado? ah, isso mesmo essa setinha me mostra onde eu tenho que ir, né? deixa eu ver aqui onde ele vai me levar fica marcado, né? será que é isso aqui? é, isso mesmo, o destino deixa eu tirar isso aqui ele vai me mostrar certinho, ó vambora, vambora essa setinha em cima aqui ajuda, hein, mano o ruim que ela fica sempre aqui em cima, né? ó a treta que tá dando aqui, ó fala, rapaziada rapaz, olha a bagunça que tá aqui, mano que isso, mano olha isso, os caras quebrando, hein? isso aí já não, isso aí já não tinha arrepio, mano aí a polícia vai deixar, vai deixar que isso, velho olha isso, mano o que tá acontecendo aqui? é PM, bota a ordem aí, hein, pivê, caralho tá, porra calma, calma, calma o que é isso, mano? tá dando uma bagunça ali, hein, rapaziada depois eu volto aí, tio vambora lá entregar essa pizza, senão vai ficar fria aí quem vai se ferrar sou eu, mano aí, já gostei desse trampinho aqui de iFood, hein, mano só tô gostando da FPS, mas tá de boa tô achando que eu tô bugado, mano aí esse vídeo aqui vai ficar assim depois eu vejo, o que que é? bora continuar bora continuar onde é que eu tenho que levar isso? tá certo mesmo? isso tá me deixando reto? é isso mesmo mecânico pô, por que que fica aparecendo mensagem pra mim que tem mecânico? deve ser algum bugzinho, mano não era pra aparecer, não, tá ligado? mas é normal o servidor tá está atualizando diariamente vocês estão ligados se vocês vieram do canal aqui, né? os caras tão metendo ó, o cara tá com a outra mão, filha da pu o cara tá com a outra mão, tio carona, tio carona, tio como é que eu vou botar você aqui em cima? chama o Uber, irmão chama o Uber, irmão Uber, no caso não mas não tem como você subir aqui não, velho tô levando pizza, irmão não dá não tiozão louco, mano a gente tem que botar aqui, ó peguei a pizza de boa senhora chegou a sua pizza toma ó ó que toque, mano tchau muito obrigado que isso, mano que top, cara cara, doido vambora fazer mais uma entrega onde a gente tem que ir ah, lá em cima vambora, vambora carai que top, velho vocês viram isso? tem animação e tudo, velho da cara descendo a escada e a gente ganha um dinheirinho, velho eu não sei como é que tá o negócio ah, tô level 1 tô level 1 tá tô level 1 é que eu acho que eu tava level 0, velho é que desde quando eu lancei o vídeo de vocês pra vocês lá faço uns 3 ou 4 dias pra eu poder entrar aqui no servidor que isso tava manutenção, essas coisas então vambora vambora prosseguir já tem gente que level alto pra caramba opa vambora que senão a pizza vai ficar fria, velho já tem o cara esperando nós lá rapaz, eu matei gente vindo atrás de mim aqui, velho vai dar merda isso aqui, velho vambora vambora iiii tô gostando disso não, mano tem um carro vindo atrás de mim ali, velho aí, beleza lixeiro sou filha da puta a gente vai passar de novo essa bagunça aqui, mano vamos ver o que é que se resolveram aqui ó queria saber como é que eu faço que eu virar os caras estão querendo botar gasolina ali, mano e eu nem consegui comprar meu carro ainda o que é que você tá vindo atrás, seu lixo? um cara de picareta veio atrás de mim, mano vocês viram? vambora, vambora tem que subir aqui, essa... esse morrinho já tá quase chegando vamos ver quanto que a gente vai ganhar quando terminar de entregar as 5 pizzas, mano ah, fez um comentário do cara falando pô, você faz só RP fazendo um trampo, mano mano, mas a vida é essa não pode deixar que a gente vai fazer com outras coisas, cara fazendo esse servidor aqui mesmo a gente vai ficar gravando aqui agora então vamos ver se eu acho uma ganguezinha aí a gente faz uns RP louco aí, velho mas é RP, né? mata, mata não, velho é RP, tipo ó, vou chegar aqui, ó tem lugar pra entregar aqui já, ó é pra senhora ali vou encostar aqui deixa eu pegar uma pizza aqui de boa vamos entregar uma pizza ó, pra senhora chegou a pizza aqui é a pizza da senhora muito obrigado muito obrigado obtive 33% de experiência, ó então eu tô ali, você vai vendo precisa de 500 de experiência pra subir de level vou ter que vir pra trás aqui agora tempo, ixi, pertinho pertinho já nosso terceiro aqui já é pertinho vambora entregar vambora entregar, velho nossa senhora esse sistema aqui é muito top, velho você é doido é muito top, tizona vambora aqui pegar mais uma pizza alô, tem alguém em casa alô chegou o homem da pizza essa aqui é de calabresa minha senhora é de calabresa tá ligado, tio é de calabresa é nóis é nóis vambora onde que tem que ir agora pra trás 40 é, tá perto também tá perto ainda bem que tá pertinho ainda bem que tá pertinho vamos entregar nossa pizza a gente tá ganhando dinheiro em massa hein, mano tá ganhando dinheiro em massa não é aquele absurdo tá ligado ih, rapaz alguém já deixou aqui de novo essa senhora aqui pedindo pizza já entreguei uma pizza aqui agora ih, rapaz eles pediram outra pizza eles estão provando muito obrigado essa moto é minha é minha é minha essa aí, mano essa moto é minha, tio é minha sua é da frente ladrão de moto faz daí, tio tá entregando um pizza quer roubar? ó, minha senhora essa era que tá pedindo pizza de outro lugar também que que é essa história aí, tio compra só nossa aí valeu é nóis ó, monte senhorinha comprando pizza de outra pessoa agora a gente tem mais nossa última pizza aqui vambora nossa última pizza agora é onde? ixi, é um minuto daqui mano, um pouquinho mais longe essa aqui vambora ai, ai caramba ixi, eu tirei eu tirei carteira de moto não tirei, mano eu creio que eu tirei carteira de moto eu não tô lembrado eu creio que sim eu não tô lembrado mas se a polícia me parar eu estou ferrado viu, até rimou mano pô, gostei desse personagem o que que vocês acham? deixa o likezinho aí o que que vocês acham desse personagem? o que que tem uma coisa que eu outro, né? deixar o like o que vocês acham do personagem? é melhor deixar os comentários, né? vambora entregar nossa última pizza antes que fique fria antes que fique fria antes que fique fria ah, ninguém não? ninguém pede rosquinha não, mano olha o tamanho daquela rosquinha ali é nóis será que já tem gangue aqui nessa cidade, mano? eu não vejo ninguém, tá ligado? eu não vi provavelmente tem uma favela lá atrás agora eu não sei se tem gangue aqui olha aí, olha aí olha aí, ladrão o cara vai entregar no mesmo lugar aqui é impossível, mano nossa senhora o mesmo lugar aqui, ó olha lá entregou no mesmo lugar, mano vamos ver aqui o que que essa tiazinha pô, essa tiazinha aqui pediu outra pizza também, irmão essa aí é a minha 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 toma aí, minha senhora muito obrigado acabou as pizzas acabou as pizzas deixa eu ver aqui onde a gente vai marcar agora você está sem pizza a gente tem que voltar lá e nem pijar vai marcar pra você sozinho onde você tem que voltar então vambora voltar lá vambora voltar lá que de lá que a gente vai ficar tem que chegar lá rápido tem que chegar lá rápido vamos ver se apagou aquela bagunça lá daquele lugar os caras estão fazendo umas baguncinhas ali vamos ver olha essa motinha também moto com blusinha de carro a motinha chega a 60, mano deixa eu virar aqui a motinha chega a 60, tiozão a gente está level 1 ainda tem gente que é level 18 já, mano os caras não dormem não, né level 18 já deve ter dinheiro pra caramba eu estou aqui trabalhando para pegar um carro eu quero pegar um carrinho pelo menos contra a mão aí, pô já fez a curva já eita, pô deve ter dado alguma merda aqui na frente aqui, ó o cara, ó ó, ó ó o bagulho será que a gente consegue encher aqui? bora, bora, bora vamos testar aqui vamos testar aqui vamos testar aqui sai pô, botaram um ônibus aqui, mano botaram um ônibus aqui, mano vou me entrometido aqui mesmo deixa eu sair aqui deixa eu vir aqui vou pegar aqui o demorou agora a gente vai encher, mano desculpa mas o motor do veículo está ligado ah, calma aí, calma aí calma aí tem que desligar o motor, mano esqueci disso pronto desliguei que isso até esqueci disso tem que desligar o motor pronto agora sim estou me enchendo aqui a gasosa tá, mano eu não vou encher muito não porque isso aqui é da empresa vocês já chegaram já viu como é que é a parada, né depois que eu tiver um carrinho a gente faz melhor então eu já dou pra mostrar pra vocês mais ou menos fechei vamos ligar aqui a motinha gasolina tá cara, hein, irmão gasolina tá cara, hein cara aqui ninguém fala, mano já faz tempo do mundo de audição tá ligado pelo menos a bagunça ali já foi estancada já, velho bora voltar aqui vamos ver o que que tá dando aqui eita, nóis ih, deu merda o que aconteceu com o senhor aí, irmão? o que aconteceu com o senhor? ih, rapaz o cara morreu aqui alguém tem que chamar Samu, mano calma aí ih, deu merda deu merda tem que chamar Samu pro cara aqui, velho onde é que ele chama o Samu agora? ah, o F3, ó ó, o F3 tem um painel novo, ó calma aí que eu vou chamar o Samu pro cara só que eu não sei aonde, calma grupo ó, eu tô no grupo dos mecânicos, ó tô no grupo dos mecânicos ó, aqui tem umas paradas que você pode mexer calma aí que eu já vou calma aí sabe onde fica a loja de roupa? mano, a loja de roupa fica lá no shopping lá, mano no segundo andar obrigado, mano, obrigado e aí, mano como é que eu vou chamar o Samu pra esse cara aqui? eu não sei não, tio acho que é só ele lá chamar, mano não faço nem ideia como é que chama ah esses Redmi Música aí, mano na moral, eu odeio esses Redmi Música, velho tá me dando uma raiva já então é isso aí, rapaziada deu pra mostrar pra vocês um pouquinho aí do do iFood aqui, mano gostei pra caramba o cara tem que preparar a pizza levar lá a senhorinha dessa pra pegar tá top, hein, velho e tem mais coisas pra mostrar pra vocês aqui demorou? então espero que vocês tenham gostado aí deixe aquele likezão valeu, falou e aí